É o palco da semi-final! Daqui a pouco, Fluminense e Alha Rê! Ai, bom dia! Começou hoje o grande dia! Tomar café da manhã. É hoje o dia, hein, meu bobão? Vambora, vambora, vambora! Aliás, hoje é dia 18 de dezembro, dia que há 18 anos atrás, a gente se consagrava que é campeão do mundo em 2005 lá no Japão. São Paulo, tricampeão mundial de futebol! Hoje eu vou por Maraca, avisa pra torcida que tem função mais tarde. Como é que chama muito? Como é que chama cantora? Cheirinho! Lembra, lembra, lembra o quê? A gente ganha uma moeda! Não, não! É um bulambo, cara! Cheirinho, papai! Oito campeonatos! Esse ano, o que eles ganharam? Cheirinho! É, papai, galera animada e parece que é uma filhinha, né? Tá bem, parece até que é de graça. R$ 350,00 pra comer, mas também estamos aqui, vai comer à vontade, é uma refeição só. O que tu sabe do Uauwari? Porra nenhuma! O quê? Porra nenhuma! Forte, gol, é matador! Coração valente, guerreiro, tricolor! Forte, gol, é matador! Como é que é a expectativa? Como é que é estar agora como torcedor e não poder ajudar no campo? Pois é, é pior, né? É pior estar lá dentro do que fora, mas vamos lá. É, eu sei até que quando você estava lá dentro, não é por nada não, mas eu lembro do último minuto. Longe de mim querer levar, mas sincero, se tu expectativa para o jogo de hoje, se pudesse fazer. Boa, vai ganhar, vitória! Vitória, não importa a conta ou vitória? Vitória, o importante é isso. Vitória, o importante é isso. É nóis! É, papai, vambora! Mas eu estou muito feliz porque eu não imaginei que estaria aqui. Deixa eu contar o saco. Sabe quando que eu decidi estar aqui? Tem uma semana. Eu decidi, comprei e falei, mãe, eu vou para a Arábia. Ela falou, você vai e come. Olha, está arrepiado, está arrepiado. Você vai e come? Eu falei, eu já paguei, paguei a vista, peguei o geral. Aliás, eu fui mandada embora, eu gostava do Beira-Ruxa, então assim, pra galera que era minha sede, eu falava, caralho, eu podia não tá registrado. Ah, faz o L! Que absurdo! A coisa mais maneira que eu vi até agora foram os dois molequinhos que estavam com elas, na moral, demais. A máscara do urso e a réplica da cara. Não, e arrasou no grupo, hein? Olha só, gente. Tá bom, vamos lá. Moleque, a galera aqui já, tudo direitinho pra gente ir pro jogo, mas olha que maneiro. Como é que vocês vão pro jogo? Toma, é táxi? É Uber? Não, é ônibus. Que maneiro. Ali, ó. Vocês é viagem, maneiro. Moleque, chegamos. É o palco da semifinal daqui a pouco. Fluminense e Alha. Ah, mano, é muito louco, né? Participar de momentos importantes dos clubes dos outros, né? Tipo, momentos importantes do futebol, pra vida das pessoas. Enfim, tô feliz. Vambora, meu Brasil! Como eu faço o Brasil e o mundo afora, esse aqui é o banheirinho, esse é o banheirinho, esse aqui é o banheirinho, como é que se fala? É o banheirinho aqui da parte externa. Vamos ver aqui, ó. Ele é bem direitinho, ele é num container, ele cumpre a sua função. Eu vou dar pra ele, o que, uma nota? Uma estrela, vai, as três de estrela. Não, pode estrela, vai. Certo, porra. Chuveirinho? Quatro e meio. Todo banheiro aqui tem chuveirinho, meu amigo. Você pode estar na rodoviária. No interior da Arábia Saudita, vai ter chuveirinho pra lavar o toque. Eu vou mudar! 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 Você pode deixar o seu like. Qual o toque aí? Tá em todas, hein? Ele tá em todas, irmão. Eu amo isso aqui. Eu amo, eu amo isso. Eu amo, eu amo isso aqui. 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 Flamengo, eu amo isso aqui. Tá ok, hoje tem jogo do Flusão. Vem que vem, nosso time, nossa seleção. Se a liberta é nossa, vamos colocar pressão Tava querendo gritar Senhoras e senhores, a Fluminense é finalista do Mundial de Clube Até a próxima, tchau!